Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que eu te volto com vocês com mais um unboxing, dessa vez é um pouco diferente, vocês estão vendo aí Tá minha máquina aqui, isso aqui tá uma mesa improvisada, certo? Vocês estão vendo aí, tô com, não é um setup, tá? Meramente, né, é... Um layout temporário aqui, até pra gente poder fazer aqui o que precisa ser feito aqui, tá? Tá aqui, vocês estão vendo aqui minha máquina, né? Daqui a pouco vocês vão ver que vai ter peça a menos nessa setup toda aqui, tá? Porque vai sair coisas daqui de dentro, acredito... Apesar que na verdade a minha ideia não é tirar nada dele, é acrescentar E por isso eu... Basicamente é o porquê do vídeo O que nós recebemos aqui, hoje, é isso aqui Memória de SSD Da Kingston, NV1 Isso aqui que vocês estão vendo aí é um... É um M.2 de 500 GB Então a gente vai instalar lá Inclusive vocês estão vendo aqui no cantinho aqui, isso aqui É a caixa da placa-mãe Por quê? Eu mostrei pra vocês lá no início, lá o manual Eu faço tudo que eu... Não é nem quando eu não tenho certeza, mas... Até pra confirmar o que eu estou fazendo, pra não fazer lambança E eu sou... Não vou dizer que eu sou profissional habilitado porque... Não, eu sou profissional no que eu faço Então isso aqui é uma coisa que eu sei fazer Certo? Essa máquina... Se você parar pra ver Essa máquina não teve nada dentro dessa máquina Que não tenha sido instalado por outra pessoa Que não tenha sido eu Tudo que está dentro dessa máquina aqui Tudo dentro desse caminete Fui eu que instalei, eu que vi Tentei fazer o melhor que eu podia aqui Pra encaixar tudo aqui Certo? Falta alguma coisa... Fica sempre... Sempre falta alguma coisa Sempre fica alguma coisa... Não fica nada 100% Mas isso é normal O que que acontece? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou mostrar pra vocês A instalação Aonde que a gente vai instalar Como a gente vai instalar Certo? Eu vou tentar fazer Com a máquina Então tá fazendo Com a maneira que dê pra ver Assim do início ao fim Vai dar? Não tem mínima ideia A gente vai tentar Certo? Então... Vamos lá Eu vou abrir a máquina Eu vou mostrar aqui Antes de eu abrir a máquina Eu vou mostrar no manual pra vocês Eu vou explicar um pouco Do que que a gente vai fazer aqui Certo? Tá gente Tamo aqui de volta Aqui Cês tão vendo aqui Né? Eu peguei É... Os dois manuais Mas na verdade Acredito eu Que eu só precise Né? É... Como eu tinha mostrado pra vocês Os dois manuais Um manual é da... Da BIOS Dessa... Dessa versão de... De placa-mãe O outro é da placa-mãe Certo? A gente vai dar... Uma coisa que eu sempre faço Né? Eu sempre falo Como é guia de instalação O que que a gente faz? A gente dá sempre uma olhada Porque tem umas coisas Que pra gente É... Vale a pena lembrar Vale a pena levar em consideração Porque São coisas que A gente Né? Precisa Prestar bastante atenção Né? Isso aqui é o seguinte Logo aqui Logo aqui no início Aqui já tá até de cara aqui Certo? O que que acontece? É... Tem dois lugares aqui Que a gente possa Que a gente vai usar Certo? No caso daqui Da... Da... Da placa-mãe Né? No caso da... Da placa-mãe A gente tem dois Tem dois pontos lá Né? É... Aqui tá a placa-mãe Certo? Processador De memória De tudo Logo aqui embaixo Do processador Né? Tem um slot Né? Tem o primeiro slot Né? No caso Ali Tá aberto Né? Daqui a pouco Eu vou Eu vou Eu vou Mostrar aqui pra vocês Né? E tem um outro slot Aqui embaixo Esse slot De baixo Ele tá Ele tá É... Ele tem Um... Uma placa defletora Né? Então O que que acontece? Como eu tinha falado Né? Tem que tomar muito cuidado Com Né? A placa-mãe Com tudo Né? Em termos do computador Por quê? É... É... Tipo assim São seis Como vocês podem ver aqui Né? Que são quatro Né? Entradas sata Aqui na lateral São mais duas Entradas sata Então no total São seis Entradas sata O que que acontece? Se eu Né? É... Como tá aqui Na figura A e A B e B Né? O que que acontece? Se eu botar O M.2 Nesse slot Eu perco Essas duas Entradas aqui Certo? Tanto é Que aqui Explica aqui Né? A primeira Configuração Né? O M.2 Na entrada A 2 Né? Eu fico Automaticamente O sata Né? Cinco e seis São É desabilitado Né? No caso Desse aqui Debaixo Que é o que tem A placa De A gente chama Heat Trink Que é a Da O dissipador Só me desabilita Esse sata O sata 2 Então o que que acontece? Eu vou Eu Se eu precisasse Eu poderia Se eu tivesse Um Comprado O M.2 Com o dissipador Eu poderia Nesse aqui De cima Aqui De repente Até Pôria Um dissipador RGB Pra ficar Bonitinho Pra ficar Tudo Combinando Tudo Combinando Tudo Bonitinho Mas não Foi o que Eu fiz Eu Como vocês Viram Eu comprei Um Dissipador Sem dissipador Um Memória Memória M.2 Comum Normal Posso comprar O dissipador A parte Totalmente Posso comprar O dissipador Posso usar Não sei se vai ser O meu caso Né Então O que Que acontece É Eu Eu Vou ajustar Né Os cabos Aqui Vou fazer o remanejamento Rápido dos cabos Aqui E o que Que eu Vou fazer Eu Vou tirar Esse SATA2 Né E vou jogar Pro 3 O do 3 Pro 4 E do 4 Eu vou jogar Lá pra cima Pro 5 Ou jogo Ele No SATA2 Já direto Pro 5 Eu Ainda Estou Decidindo Exatamente O que Que eu Vou fazer Provavelmente Eu devo jogar Direto Pro 5 Até Para economizar Tempo Né Pra mim Eu Vou É porque O que Que acontece É Eu quero Que ele reconheça O Windows Reconheça Naturalmente Né O O M.2 Como o primeiro SSD O SSD Como o segundo SSD Né O O O O O O HD Da Samsung Como Terceiro HD Né E os outros Dois HDs Que eu tenho Aqui Como o quarto E o quinto Né Em sequência Não sei Se vai dar Certo Vamos ver Né Eu vou Abrir O Já com Essa confirmação Aqui Eu vou Abrir O gabinete E a gente Já vai Começar A desmontar Tudo aqui Tá Vamos lá Gente Então Vocês estão vendo Aqui E a gente Já tá De cara A cara Com 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 O gabinete Eu vou Mostrando Eu quero Mostrar uma coisa Aqui pra vocês É Não tá lá 100% Mas Né Visualmente Tá até bem Deixa eu Desligar Vamos desligar Aqui É Lembrando O computador Já tá desligado Tá sem energia Certo A alimentação Dele já tá zerada Né Eu vou desligar Esse Pra cá Por enquanto É O que que acontece Vocês estão vendo Aí A gente tem Duas entradas A primeira Entrada É essa aqui Tá vendo Essa aqui Onde que tá Onde que eu tô Com o dedo em cima Aqui Essa aqui Aí a gente tem Esses três Né Locados aqui De parafuso Onde que a gente vai Colocar Né O parafuso Né É Bem Onde que a gente vai Colocar o parafuso Que Pra Pra poder prender De acordo É O que que acontece A placa mãe Vem Esse Vem Dois joguinhos De parafuso Tá vendo De porca E parafuso Né Pra gente poder Instalar Nos dois Né Caso a gente Queira usar Né Dois SSDs M.2 Pode usar Os dois Os dois Então ele já Vem já Com dois jogos Parafuso E a porca Para instalação Certo Então o que que acontece Agora A gente vai fazer Aqui Eu vou Eu vou fazer Aqui No caso Eu decidi Botar Nesse aqui De baixo Esse aqui De baixo Aqui Tá vendo É uma placa De dissipação Então a gente Vai desmontar Essa placa Aqui Vai botar Um desses Parafusos E no No meu caso Aqui Eu vou até Abrir o SSD Porque eu não vi Até agora Muita informação Sobre O SSD Né Então Vamos lá Vou cortar aqui Tô até fazendo Aqui na frente De vocês Até pra vocês Verem Que o negócio Aqui é tudo É ao vivo Né Até se eu me cortar Aqui também É ao vivo Vocês vão ver Aí O vídeo Banhado Em vermelho Mentira Né Então vamos lá Vamos abrir aqui Ele vem tipo Opa caramba Ele vem tipo Uma 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 Plástico de proteção Né Vou tirar tudo Aqui Tiramos tudo Aqui Deixa eu botar Pacote Pra cá Olha ele vem aqui Isso aqui É até uma coisa boa Que eu quero ver Por que Opa Já saiu voando É Ah legal Isso aqui Ah dá pra usar Como Tipo Proteção Legal No formato Certinho Do SSD Alguns fabricantes A gente fala Que não pode tirar Porque vai ser Que é Remover garantia De tirar Essa Etiqueta Outros No caso Do Do fabricante Aqui Não fala nada Na placa Mas não fala nada Mas ele mostra Sem a etiqueta Provavelmente Eu devo tirar Essa etiquetazinha Eu não sei Provavelmente Não Vamos ver Deixa eu tentar Tirar aqui A gente bota Eu boto Não Tá bem Eu não vou nem Riscar não É Tanto é que ele fala Aqui ó Lá em cima Garantia nula Se removido Então eu não vou tirar Até porque Ele tá dizendo Que era pra não tirar Então não vamos tirar Né Mas é isso que eu tava falando Uma outra coisa Que 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 a ASUS Mandou junto É isso aqui Como eu vi Né O Meu SSD Tem esse lado aqui Onde que tá As As plaquinhas Os chips Os diodos Tudo E atrás Não tem nada Né Pela recomendação Da ASUS Eu preciso botar Essa almofada aqui Que a gente vai botar A almofada No local lá Antes de fazer A instalação Do M.2 A instalação é simples Não tem muita complicação Né Deixa eu até pegar aqui É A chave Vou até pegar Vou até fazer Com uma chave Um pouco mais longa Pra gente ter Né Um espaço aqui Até pra Pra mostrar Né Do lado Daquele lado Não vou nem soltar Como aquele lado ali É É O primeiro Vamos botar assim Que aonde que vai O A base A área Não A área Não sai Legal Ó Então Saiu Saiu tudo aqui Certo Tá vendo É uma placa dissipadora Tem Tem a fita Aqui Né Vocês podem ver Cara Já tem Essa Borracha Aqui Agora É Tiro Tá Tá O Estranho Que o manual Ele não fala Da existência Pelo Pelo Ah tá Agora entendi O que que acontece Vamos cortar aqui Essa Esse padzinho aqui É pra ser colocado Né Por cima Por cima Do pad existente Então Então peraí É tipo pra dar um Uma elevação Pra dar uma elevação No Que já tem O pad aqui Ele pede pra botar Aqui Pra gente poder Pra gente poder Botar O Né Uma outra situação Uma outra coisinha Aqui Uma outra curiosidade Aqui nesse Nesse É Aqui onde que vai entrar O parafusinho Tem Ele é Ele é meio amareladinho Não sei se vocês vão conseguir ver Né Tão 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 vendo Nossa Cara Ficou 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 Horrível Tão vendo Ele tá Ele é Meio Amarelinho Né Então Vamos voltar Aqui ao normal Deixa 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 Esse zoom Que eu vou fazer Aqui É Ele tem Tipo É tipo Esse Esse amarelo Na verdade É um plástico Né No caso Como é o 2280 Que a gente vai usar Eu vou tirar Tá vendo Eu tirei Né O plástico Porque É dito Pra Eu não vou nem Dizer Que é dito Pra tirar Porque Cadê o manual Até fechou o manual Meu bicho burro Né Porque Ele não fala Nada Aqui Que tem Que Mas tem Tipo Um plástico Protetor Né Então É sempre Bom É sempre É sempre É sempre Bom Tirar Vamos lá Vamos cortar Esse daqui Aqui Deixa eu botando Aqui O que Tem que Tem que se organizar Aqui Então O que Que eu vou Fazer Eu vou tirar Tá Eu tenho Eu tenho Essa chave Aqui É uma Na chave Né É Né Isso aqui Vai ser Serve direitinho Pra gente Parafusar Né Essas Essas peças Né Por que Porque Eu posso Dar um Aperto Beleza Deu um Aperto Só pra Deixar Linhado Certo Agora A gente Vai Né Com É O M.2 Primeira Coisa Que a gente Tem que Prestar Atenção Né Deixa Eu Deixar O M.2 Aqui Deixa eu Mostrar Aqui Pra vocês Primeira Coisa Que tem Que prestar Atenção É Aqui Na pontinha Aqui Do 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 Da Chave Da Chave É Tá vendo Que tem Um dentinho Nessa parte Debaixo Aqui Então Isso aí É uma Coisa Que tem Que prestar Muita Atenção Por que O M.2 Ele Também Tem Esse Dentinho Tá Vendo Ele Mostra Esse Dentinho Também É Nesse Dente Que a gente Vai Fazer O Encaixe Pra Saber Pra Ver Que Encaixou Direito Então É Só Vim Aqui Encaixou Dá Uma Apertadinha Ele Ele Entrou Ele Fica Firme Certo É Só Vim Aqui Ele Vem Certinho Né No Na Base Parafusá-lo Parafusá-lo Né Firme Não tão firme Para Para Não Fugir Certo Por Último A Placa De Né O A Placa Do Dissipador É Esse Dissipador Não É Assim Então A gente Vai Fazer O Que A gente Vai Tirar Como Aqui Também Esse Aqui É Um Termopede Então A gente Só Vai Tirar Essa Fitinha Certo Mostrou Termopede Certo Encaixou Olha Eu Fazendo A Raneira Quase Derrubando Tudo Aqui Apertou Tá No Lugar Tá Firme E Aqui Tá Pronto Certo A gente Liga É Agora Eu Vou Mudar Eu Não Vou Fazer Isso Online Não Eu Vou Mudar Os Cabos Aqui E Eu Volto Depois Vamos Lá Gente Vocês Tão Vendo Aí Tá Tudo Certo Tá Tudo Colocado Certo Aquilo Que Eu Falei Tá O Cabo Aqui Certo Resto Tá Tudo De Volta Tá Tudo No Seu Devido Lugar Deixa eu Um Negócio Que Parece Que Tá Mal Encaixado Mas É Isso Aqui Depois Cara Eu Vou Acertar Bonitinho É Futuramente Aí Vai Entrar Um Mais Equipamento Eu Vou Acertar Equipamento Aqui Não Agora Não É O Momento Mas Tá Tudo Certinho Tudo Ligado Tudo Bonitinho Estamos De Volta Aqui Com Gabinete Vamos Lá Eu Vou Ligar Já Começa Os LEDs Lá Lateral Já Começam Já A Piscar Tá Vendo RGB Máquina Reducional De Vida Vocês Estão Vendo Aí Ela Não Sei lá Daí O O Agora Foi Olha lá O Monitor Deu Sinal De Vida Tipo Assim Demorou Um Pouquinho Para Ele Dar Sinal De Vida Porque Demorou Um Pouco Para Localizar O Monitor Ver Quanto Aí No Caso Aqui Vocês Conseguem Ver Né O Configuração Dele Aqui Né Vocês Estão Vendo 710400 3.8 As 4 Memórias Aí De 16 Né Gigs Aí Funcionando Né Não Tá Funcionando A 12400 Tá Funcionando A 3200 Certo E Nós Temos Ali Né Deixa eu ver se eu consigo dar um 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 Zoom Maior Nós Temos Ali Os Né É Configuração Né Dos HDs E Mais O SSD M.2 Aí Não Tem Ali Né HCI Né No SATA1 O SSD 400 No SATA3 Que O 12 A gente Lembra Como Usou O NVMe Né O M.2 A gente Tem que Desabilitar Senão Não Teria Nem Reconhecido O Outro HD De 500 No 4 Um HD De 4 Teras Que Eu Tenho E No Outro No Último Né Um Outro HD De 4 Teras Né Embaixo De Tudo O Kingston M.2 Certo É Acho que Aqui Por Aqui É Tudo Né Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Porque É Tipo Assim Eu Não Mostrei Para Vocês O Gabinete Funcionando Né No Caso Aqui Tem Né Ventoinha RGB Só que Essa Aqui Não Mexe Ela Não Muda De Cor Certo Esse Gabinete Já Vem Com Essas Essas Ventuinhas RGB Então Elas Não Mudam De Cor Certo Por Dentro Aqui Eu Mostro Aqui Também Tá Vendo A Mesma Coisa São Ventuinhas Fixas De Tonalidade Fixa É O Meu Watercooler Da Deepcool É Vermelho Certo Então Ele Não Muda E As Memórias Vocês Estão Vendo Aí Junto Com A Placa RGB Depois Eu Vou Ver Aqui Para Sincronizar Direitinho Aqui Para A Gente Poder Ter Tudo Bonitinho Tudo Direitinho Certo Eu Vou Fazer A Instalação Eu Poderia Simplesmente Copiar O Memória Do Scandisk Pro 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 Mas Eu Não Vou Fazer Isso Eu Vou Fazer Uma Instalação Limpa Eu Vou Instalar Direto Falar Nisso Preciso Até Colocar O Depois Eu Vou Ver Aqui Vou Fazer Uma Estação Limpa A Princípio Do Windows 11 Mas Provavelmente Eu Devo Eu Tenho Que Colocar O Eu A Toda A Toda Analisando O Windows 11 Provavelmente A A Deve Colocar De Volta O Windows 10 Não Sei Vamos Ver Galera É Já foi Até Bastante Tempo Certo E Espero Que Tenha Gostado A A Mostrando Como Ficou O Final Do Da Máquina Esse Aqui É O Famoso Monstro Tem Um Outro Detalhe Aqui Que A 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 Acertar Uma Eu Preciso Acertar A Fonte Dele Aqui Como Vocês Podem Ver Aqui Em Cima Aqui Ele É 8 Mais 4 Então Eu Preciso Trocar Essa Fonte Para Uma Fonte Mais Dentro Do Padrão Dele Infelizmente Ela Não Ela Essa Daqui Hoje Não Corresponde A Ele Mas Isso A Fazer Mais Mais Pra Frente Certo Isso Aqui São Dois De Depois Que A Gente Tá Né Que Eu Gravei O Vídeo O Que Acontece É Vocês Estão Vendo Aí Eu Estou Mexendo Na Cadeira Por Trás De Tudo Aqui Né Porque Vocês estão vendo aí, é isso mesmo que vocês estão vendo Certo? É a última aquisição Do setup O setup 2022 Depois eu vou gravar um vídeo mostrando tudo Que tem aqui no quadro, no escritório Vou acertar as coisas que eu vou organizar Aqui, tem as caixas aqui Tem material aqui pra sair daqui Também É... Vocês estão vendo aí Eu vou fazer um box de um Mas são dois desse Chegou já pra substituir Porque o O outro que eu tenho Já tava começando a dar sinal De problema Já queimou duas linhas E... Quando começa assim, normalmente não demora muito tempo Ele para de funcionar Mas ele vai continuar Ele continua aqui como monitor de backup A segunda tela que eu tenho É um A um de 18 Né? Mas não é... Mas é... Um é... O que eu normalmente usar é 23 Esse... O outro é 18 É esse 18 Vai pra... Já tem um... Já tem um outro lugar pra definir pra onde que ele vai Né? E esse aí Agora é o que vai ficar aqui Né? Ele aqui Que vai estar sumindo aí Os trabalhos aí agora Certo? É... Vocês estão vendo aí É uma tela curva De 27 Polegadas Certo? Então são duas de 27 Né? E isso aí a gente vai fazer aí Né? É... É... Ajudar aí muito Não só na gravação Mas Na edição Em tudo Né? É uma tela da Samsung Né? Pode dizer que É meu presente de aniversário do ano Né? Na verdade o computador Né? Tudo que vocês viram até agora Nos últimos No... 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 Até o momento Nos últimos Nos três vídeos anteriores desse daqui Né? É tipo assim É eu meio que me dando De presente Né? Mas Vamos lá Deixa eu mexer aqui Eu vou mexer Eu vou mexer aqui Na coisa aqui Porque Ele tá em pé aqui Eu não vou botar em pé Né? Deixa eu botar aqui Deitado Aqui A gente vê mais ou menos Deixa eu só Vou no enquadramento aqui Beleza Que a gente já vai Já vai abrindo aqui Já vai Já vamos mostrando aqui Tudo que tem aqui Tudo que ele tem aqui A mão A primeira Parte que aparece Nele Né? É a... Já aparece logo de cara Que já aparece a tela, né? Mas a gente vai Mas eu vou Essa tela a gente vai Vou deixar aqui por enquanto De lado Já vai voltar nela Porque eu tenho as coisas Aqui de baixo Aqui pra Pra tirar Era sendo mais fácil Se eu tivesse aberto Do outro lado, né? Vamos lá É... Eu vou tirar Eu vou tirar Essa caixa daqui Certo? Mas antes Vamos Vamos lá 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 Vamos deixar ele aqui Por enquanto deixo ele assim Eu vou mostrar aqui a vocês Peça a peça aqui A gente vai dar uma olhada Então nós temos aqui Né Primeiro pacote Não pacote com cabo HDMI Cabo de energia e manual Tá aí, tudo bem Eu se eu não me engano Esse cabo de HDMI Manual Manualzinho básico Mostrando Como usar Como montar O que montar Isso aqui é básico Também que já sabe Como é que é Não precisa Tomada Mesma tomada Da Da televisão Cabo HDMI Eu acho que esse aqui Esse é 1.2 1.4 Premium High Speed Eu vou até botar Ver se eu uso ele Porque Acredito que Esse ainda vai ser melhor Do que o outro Né Então Uma base redonda Né Simples aqui Sem muito segredo Certo Vamos começar com A parte que todo mundo fala Que é a mais gostosa Pra quem tá Abre o brinquedo De novo Que é o Ao tirar Essas Esses Esses plásticos Eu já não Sei lá Acho que eu já não Acho que eu tô numa ideia Que é tipo assim Não vejo tanta graça Assim Igual que esse pessoal Esse pessoal vê Né Ó Vamos lá É Esse monitor aqui Eu Vou até contar Essa Essa aqui Porque até Envolve até Um Uma amiga Né É Uma das coisas Que eu fiz Eu vendi Né Pra uma amiga minha O meu computador antigo E ela precisa Né No dia lá Ela precisou De um Um adaptador Ou no monitor Ela preferiu Né A gente Acabou que não achou Nenhum Nenhum monitor Né É Usado assim Em condição Pra usar lá E ela Decidiu comprar um novo Ela comprou Esse modelo De monitor Só que O dela Foi o de 24 Eu não comentei Com ela Pô Gostei tanto Do seu modelo Eu vou Proconar um Pra mim Também Porque eu preciso Né Só que aí Na hora que eu vi Que tinha O de 27 Eu preferi Fazer Eu preferi Fazer A Comprar A diferença De preço Era pouco Então Até Achei até mais Pra mim Aqui Não tem problema Com relação Ao tamanho De monitor Então Até preferi Escolher o de 27 É Vamos lá A base Tá aqui A base Montar Né Apoia Uma base Na outra É só deslizar Que ela encaixa Encaixou Que atrás Tem o O famoso Parafusinho Certo Cachorro Prendeu Acabou Na base Né Vocês estão vendo Aqui Né O Monitor Aqui Certo Tá aqui Eu ainda Não tirei Da capinha Dele Mas aqui Embaixo Aqui Dele Estão vendo Aqui É Aonde Vai Encaixar Ela só Encaixou Pegou A base Aqui Né Subiu Ele Ele encaixa Agora Não vai encaixar Porque tá Na hora Na hora Que eu botar O peso Ele Ó Fez o Cleque Encaixou Né Vamos lá Afastar um pouquinho Aqui Vou apresentar Aqui pra vocês Né É Eu não vou Ligar o Monitor Aqui Né Vamos Tirar Isso Aqui E Esse É O Monitor Né O Monitor É Fininho É Bem Fininho Né Vocês Estão Vendo Aí Porque ele Tem Né O Ele não tem Fonte Interna Essa É a Fonte Dele A fonte Externa Comum Certo Pluga No Pluga Ali atrás Certo É Nós temos Aqui atrás Deixa eu Dar Aqui A gente Não Vai Não Dar Zoom Não Dar Nada Aqui É Tudo Ao Vivo Né Vocês Estão Vendo Aí Aqui No canto Aqui É Igual A televisão Igual As TVs Da Samsung Botão De On Off Menu Também Tudo Aqui No Aquele Botão Multidirecional Deles Né É Seda De HDMI Né A VGA Agora Eles Estão Falando Que É D Sub Saída Para Fone De Ouvido Né Caixinha De Som Qualquer Coisa Que Precise Exatamente Por Causa Da HDMI E E Aqui Entra A Conexão Do Do Da Fonte Né Ele Dá para ser Ele é um IPS Né Para ser 1080 1080 Certo Mas Por ser EPS Eu vou Eu tenho Né Para ser digital EPS Eu vou estar usando No meu equipamento A partir de agora Já com eles Eu vou estar usando Totalmente Full HD Totalmente 4K Né E Próximo passo Aí A gente é Né Botar Em um Deixa eu começar A mexer mais Um pouco Aí Com Até mais Coisa A gente Para usar Mais para frente Mais com relação A gravação Relação Apresentado Para tudo Né Mas basicamente É isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Né É Deixem seus comentários Tá É Eu não costumo Falar Né Quem me conhece Aí Quem me segue Nas outras redes sociais Sabe Né Exatamente Eu estou apresentando Esse dia Exatamente Estou fazendo questão De apresentar O último vídeo Do unboxing O quarto O último vídeo De unboxing Exatamente No dia Do meu aniversário Exatamente hoje Que é o dia Do meu aniversário Tá Estou gravando Dias antes Para ser mais preciso Oito dias antes Né Mas É exatamente isso Esse vídeo Está saindo Que é o último vídeo Né Dos Do Do Desse mega Unboxing É o último vídeo Que está saindo Aí Né Ele está saindo Né Com Exatamente No dia do meu aniversário Então galera Vamos te pedir Daqui de vocês Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau